Tudo aconteceu por aqui. Rodrigo, a gente não sabe o que foi isso. Veio de um prédio, esse barulho veio de um prédio nesse momento. Que isso? Que está aqui a nossa lateral, um barulho que assustou os passarinhos, assustou toda a população que está por aqui. A gente não sabe nesse momento, Rodrigo. Tá isso. É esse prédio onde acabou de sair esse barulho. Oi, Rodrigo. Não, pra gente deixar bem claro, eu também achei que como a gente estava exibindo imagens de ontem, no momento em que você falava, ficou parecendo que poderia ser alguma explosão realmente de ontem. Não, mas pra deixar claro pra todo mundo, como você colocou aí, explosão, barulho que ocorre agora na transmissão ao vivo. É, Rodrigo nesse prédio. Tem já.